Eu só vejo que não tem, mas eu quero pra você viajar, mano Eu te quero mais como amor, Pedro Eu só vejo que não tem mais nada pra mim Eu só vejo que não tem mais calor que o risco Eu só vejo que não tem, mas eu quero pra você viajar, mano Vem dançar pra mim, vem dançar pra mim, vem dançar Vem dançar pra mim, vem dançar Vem dançar pra mim, vem dançar